Contenta 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 Se é hoje de chulo faz sucesso Conocê É um a zero pro DJ chulo, porra Alguma coisa a acontecer Você senda Contenta Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pode ser da gostosina, amizinha de chocolate Se tu quer pique, então toma Só rajada na xereca Toma de frente, toma de lado Toma que toma de pé na perna Toma que toma que toma que toma que toma de pé na perna Toma que toma que toma que toma que toma de pé na perna Liga o flat do celular que a putaria começou Liga o flat do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazer Aê É um a zero pro Direiro PORRA Respeita Mandelão Pra alguma coisa acontecer Você senta gotendo Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Se tu quer pique então toma Só rajada na xereca Toma de frente, toma de lado Toma que toma de perna aberta É na funk do momento Bota, bota pra bombar